Carol Modas, vamos gravar aqui pra vocês, meninas, ó Já aproveita e deixa o seu joinha porque isso me ajuda muito E se inscreve aqui no canal Pra não perder as novidades que eu vou atrás pra vocês todos os dias Tem vídeo novo aqui no canal pra vocês Calças a partir de 30 reais, gente Olha o valorzinho 30 muito baratinho, tá? E são vários modelinhos que saem esse valor Ou então 35, 3 por 100, né? 35, 3 por 100 E aí uma peça só dá pra comprar aqui na loja Sai 35 Olha, tem calças de vários modelos, tá, gente? Olha essa, que linda Essa daqui tá de 35, 3 por 100 Olha aqui o tanto que tem Não, são várias, várias, ó Olha essa aqui, que linda Destroyer com detalhe em pretinho Essa daqui sai quanto? Todas do mesmo valor 3 por 100 ou 35 no parede Se comprar 6 peças dessa? 30 reais Sai 30 reais, gente Então mesmo essas daqui de 35 ou 3 por 100 Se você comprar 6 peças, ela vai sair por 30, né? 30 reais Olha que linda essa daqui Essa daqui já é outro valor, né? Sai 45 no atacado Essa é 45 no atacado Que são umas calças mais reforçadas Um jeans mais diferenciado Olha, essa daqui é boca flerche No máximo, ela Olha essa daqui, ó Essa daqui já sai 45 no atacado 45 no atacado Nossa, tem muita coisa Olha essa, gente Essa daqui é de 35, 3 por 100? Isso, essa é Essa vai sair? 45 no atacado Vocês tem plus size Essas são até o tamanho 4, 4, né? Vocês tem plus size também, né? Tem até o 54 Tem até o 5, 4 Olha essa, gente O detalhe dela no cinto Ó Vem na barra da calça Essa daqui já é do outro valor também De 45, né? Olha essa Que linda Muita coisa boa Vamos mostrar um pouquinho de shorts aqui Que os shortinhos também estão bem baratos Tá de 35, né? E tá acima de 6 Acima de 6 E no varejo, 40 reais, né? Olha esse, gente Deixa eu mostrar assim Que é mais fácil pra vocês Ó Tem muita coisa Olha esse Com pedrarias Tá vendo? E ainda vou mostrar pra vocês ali Que tem muito mais opção, tá? Tem um paredão de shorts aqui Incrível, ó Olha essa Que graça Com aplicações em bolinha Tem bermudinha plus size Que tá saindo por 35, né? Bermudinha que são meia coxa Olha essa Meia coxa Essas daqui São 35, né? Até os 5,4? Isso Até os 5,4 Essas também Olha o tanto, gente Ó Deixa eu mostrar ali na parede Agora um pouquinho De modelo que tem Também Ó Só pra vocês terem noção, tá? Esses daqui também São o mesmo valor Mesmo ele tendo Todos esses detalhes Ah, o macaquinho É jardineira, né? Até os 52 E essa sai quanto? Sai 50 Atacados E 55 varejos 50 atacados 55 varejos Ó, uma jardineirinha de saia, tá? Olha aqui, gente Olha esse Gente, tem esses shortinhos também Que mesmo com cinta Eles vão sair por 35 reais No atacado Ó Com cintinho, viu? Olha isso Com cintinho Vai sair por esse valor Pra você, ó São vários modelinhos Tem shortinhos A partir de 30 Aqui também Saias Ó Sainha de 30 Ó o shortinho aqui Sainha de 30 Shortinho de 30 Tem também aqui Ó lá Esse shortinho Tá 30 reais Aquele ali também Olha o tanto, gente Nossa, é muita coisa Ó Calças flare Essa daí tá 45 também? Olha Calça flare Essa tá 45 também E a plus size sai quanto? 45? Isso, atacado 50 no varejo 45 atacado 50 no varejo Tem um destroyer Ó Até o 5,4, né? Sim Olha que linda essa, gente Essa aqui tem um detalhezinho, ó Em zíper Aqui na barra Tá vendo, ó Olha esse aqui Esse shortinho Por 35 também Ó, gente Ó o tanto Os tricôs são quanto? Sai 35 35 no atacado 35 no atacado Olha esse Olha esse, gente Também esse 35 Qualquer um dos modelos Que ela vai mostrar agora Sai 35 no atacado, tá? Olha esse A loja envia correr Envia pelo ônibus, né? Transportadora Transportadora também Olha que lindos Ai, gente Muito top, né? Olha esse Tá com mais Tá pra gente Amei, amei E ali também tem as bermudas Masculinas Elas estão saindo 35 reais, né? 40 no varejo E 40 no varejo Olha o tanto Gente, tem muita coisa, tá? E as calças Tem a partir de 30 reais, ó Calça masculina Até que tamanho? Tem modelos assim Até o 46 Certo Até o 54 Até o 54 Só que aí muda o valor, né? 50 reais 50 reais No tamanho Plus size E essas outras 45 no varejo E 40 por atacado Ó, sem ser Daquela arara ali De promoção de 30 reais Essas daqui Estão saindo 45 No varejo E 40 no atacado Tá? Nossa, tem muita coisa Gente, de verdade mesmo, ó Só de ter masculino e feminino Também facilita demais, né? A vida Essa sai 30 no atacado 35 no varejo Do P ao GG Essa daqui de cintinho Sai 35 em atacado 35 no atacado Do 38 ao 46 Do 38 ao 46 O coletinho seu tá quanto? 40 em atacado 45 no varejo 40 no atacado 45 no varejo Tá? Tá aí A jaquetinha aqui Cropped 45 no atacado 45 no atacado 50 no varejo No varejo Aqui a Max Jaqueta 50 Valor único 50 Tanto no atacado Quanto no varejo E na cor escura Também dela, tá? Eu vou mostrar ali fora Pra vocês Olha, gente A jaquetinha aqui Ela mostrou lá dentro Pra gente 50 no valor único Tanto no atacado Quanto no varejo A jardineira sua Essa daqui é plus size? Até os 52 Até os 52 Ela tá quanto? 60 em atacado E 70 no varejo E essa É aquele mesmo 45 no atacado 45 no atacado A calça Nós mostramos várias Pra vocês Camisa, né? Jeans 50 no valor único E ela é masculina Tá? Essa aqui Olha, gente Vocês vêm no moletom também? Sim 70 Quanto? 70 A loja é imensa Com uma variedade enorme Pra vocês Então compensa conhecer Porque tem calças A partir de 30 reais Mais uma vez O contato da Carol Modas Um beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau Tchau